A Meditação de Rua 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 Filho de Gandhi Filho de Gandhi Filho de Gandhi O Mulu Okum, Oxum, Oxumare Todo pessoal Manda descer pra ver Filho de Gandhi E a Sam E a Manja Chama, Xango, Oxóssi também Manda descer pra ver Filho de Gandhi Iô, 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 Iô Mercador Cavaleiro de Fagdal Filho de Opa Manda descer pra ver Filho de Gandhi Iô, 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 Iô Iô, 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 Iô Salve, Jorge Salve, Jorge Viva, Jorge Salve, Jorge Viva, Jorge Viva, Jorge Olha, Xé Olha, Xé Olha, Xé A Xé, babá Babá A Xé, babá Babá Yeah, yeah Hey, hey Oh, oh, oh Yeah, yeah Iô, oh A Xé, babá A Xé A Xé, babá A Xé Boa noite, gente Obrigado Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yo, yo, yo A Xé, babá A Xé, A Xé A Xé, babá A Xé, A Xé Viva, Jorge Viva, Jorge Salve, Jorge Salve, Jorge Viva, Jorge Viva, Jorge Viva, Jorge Salve, Jorge A Xé, A Xé A Xé, babá A Xé, A Xé A Xé, babá Amém.